E aí, eu ouvi direito, aí tipo o Gabriel enviado, ai cálice, 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 vocês me deixam louco! E aí, eu ouvi direito, aí tipo o Gabriel enviado, ai cálice, 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 eu ouvi direito, aí tipo o Gabriel enviado, ai cálice, 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 não vou parar até, só será acontecer, só será acontecer, fazer acontecer, só será acontecer, só será acontecer, as vezes o pé sem desistir, nunca é tão simples assim, contra correntes, é sempre mais difícil entrar, o santo inferno em vocês, se não vou tirar o meu corpo, até sair do lugar, ou só mais uma vez, eu sou só da pra chegar, eu quero ver até onde vai, não vou parar até, só será acontecer, é a mão, é isso tudo! Vamos lá. Vamos lá.